Olá, eu sou Rodrigo Toledo, sou psicólogo, psicólogo escolar e daqui da cidade de São Paulo. Eu tô aqui pra convidar todos vocês pra pensarmos juntos sobre o mês de junho, sobre algo importante que acontece durante esse mês de junho, que é o mês em que a gente comemora o orgulho LGBT. E por que tudo isso é importante? Porque a psicologia precisa pensar sobre essas questões. Há décadas a psicologia vem debatendo, discutindo e garantindo o direito de toda a população LGBTQI. É fundamental a gente lembrar de dois importantes marcos pra psicologia, que é a resolução 01 de 99 e a resolução 01 de 2018. Essas duas resoluções foram questionadas em vários âmbitos na justiça e a gente tem hoje a garantia de que essas duas resoluções continuam válidas. A gente lutou muito dentro do sistema Conselhos e articulado com todos os movimentos sociais de luta e garantia de direitos da população LGBTQI, exatamente pra que elas pudessem permanecerem válidas. E elas são dois marcos orientadores do atendimento à população LGBTQI ao longo de qualquer prática profissional. É fundamental que a gente conheça essas duas resoluções. Convoco todos vocês a conhecerem essas resoluções pra que elas possam fazer parte de toda a orientação que vocês vão fazer, de qualquer tipo de atendimento em que vocês possam realizar. É importante também a gente lembrar que essas duas resoluções, elas coadunam com o nosso código de ética, que é o importante balizador do nosso trabalho. Eu, como psicólogo escolar e como professor universitário, o tempo todo, em todos os espaços, em qualquer momento das minhas discussões com os meus alunos, eu coloco a pauta para debate com os meus alunos. Independente se é uma disciplina teórica, uma disciplina de estágio, a gente precisa pensar sobre essas temáticas, porque a população LGBTQI precisa de um atendimento e a psicologia tem ferramental, tem formas de atender esta população e a gente precisa garantir o atendimento de todas elas. E também no momento em que estou na escola, porque no debate com os alunos, com os professores, com os gestores, com os sistemas, a gente precisa garantir uma atuação da escola que seja anti-LGBT-fóbica. Uma questão importante também da gente pensar é como seria interessante de que todos os professores pudessem fazer esse debate com seus alunos, sejam no consultório, quando a gente está pensando práticas de consultório, práticas na escola, nas políticas públicas, isso é fundamental. Alguém pode nos questionar e perguntar, mas espera aí, para que a gente vai falar sobre essas questões? Porque a gente precisa garantir este debate na psicologia. Como diz o nosso código de ética lá no princípio fundamental número 2, A gente precisa garantir uma prática de psicologia e que combata toda a forma de opressão, toda a forma de violência. E é isso que a gente precisa fazer. A todo momento, a gente precisa garantir um atendimento psicológico que olhe para todas as pessoas. E desta maneira, convido vocês a participarem das ações, dos eventos online e acompanhar as publicações do CRP São Paulo durante todo este mês de junho. E convidamos todos vocês, porque a gente acredita que a psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos.